E Deus É Deusão, é isso Mano, e uma pergunta que eu tenho pra vocês O trampo de vocês Sempre assim Vocês já tem uma discografia Legal e vários sucessos E sempre que a gente vai no show de vocês Vocês sempre estão cantando vocês Mesmo que tenha uma coisa ou outra Porque tem que ter Já mais nos dias de hoje Mas como que é isso, mano? Por exemplo, essa música é inédita E vocês já devem estar tocando E assim, vocês colocam no repertório Sem medo e vai apostando Mesmo se às vezes dá uma caída Pelo pessoal não conhecer ainda e tal Como que é isso aí, mano? É uma faca, né, cara? A gente tem que torcer pra que a galera curte Porque o sucesso a gente não sabe De repente uma música, ela nada a ver Que você menos espera, pô, tá todo mundo na boca da galera E como a gente vem fazendo esse trabalho Quinzenalmente, cara Vai da gente também ali, né? A internet, tá sempre Ouça agora, assista agora Sempre com o link logado ali Pra galera ouvir, cara E vem acontecendo uma parada muito louca Assim Porque, cara, todo começo É difícil Tanto pra você na rua E quanto pra você agora Matar os leões da internet Sim Entendeu? Porque tem a ver o quê? Cara, YouTube É digital pra caramba agora Que é onde tá um pouco, né? Da gente poder Pegar o nosso O nosso dinheiro Que é nosso Por direito Sim E no começo, cara A gente percebeu que Tava faltando alguma coisa Sabe? De mais É... Vontade da gente mesmo Assim De postar Sabe? Meu Isso é o seu trabalho Se você for mostrar o seu trabalho Você vai mostrar o quê? Entendeu? E isso, cara, vem triplicando, cara Pô, a gente Cada vez que a gente entra Num Spotify Num Deezer e tal Mano, tá aumentando Graças a Deus, brother Isso é o quê? É o trabalho E a galera absorvendo a música Boa E a rua também soma muito Nessa pergunta que você fez A gente faz a virada de música Normalmente às sextas-feiras E no primeiro show do final de semana A gente já coloca lá E tá com pau Toca na sexta Já coloca e vamos embora Já sente ali na rua Como é que vai ser Por mais que as pessoas Ainda não tenham aprendido Ou não tenham escutado Você tem o termômetro ali na hora Você consegue olhar pra pessoa E falar assim Tipo, puta Ela tá curtindo Sabe? Tipo, você prendeu a atenção da pessoa Tipo, pô, isso aqui é bom Sempre tem aquela pessoa que escutou E foi no show pra ver a música Exatamente A minoria, mas sempre E tem o lance da sacada De você ensinar o refrão É, igual você falou aí Entendeu? E tem esse lance, né? Se você é criança E a gente tá fazendo Pode crer, tá ligado? Isso, mano Ainda mais se tipo O papo é um pouco atual, tá ligado? Fala, mano Eu acho que essa daqui Vai dar bom na rua Vamos cantar o refrão, tá ligado? A gente toca tipo O mundo da voz A gente fala A galera vai embora com Tá ligado? Com a melodia A melodia é isso, cara É isso, é da hora Mano, eu acho que música assim Independente do papo atual E letra Cara, a melodia é o que manda Isso É o que te faz lá Ir lá pra casa de chapéu Voltar É assim que as músicas internacionais Podem fazer sucesso aqui É, é, é 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 Obrigado.